Você está com dúvidas sobre copywriting? Vem comigo que eu vou dar 5 estratégias que mais convertem. Fala Hero, Rafael Carvalho aqui e é um prazer estar com você em mais um Dica do Herói Express. No papo de hoje eu vou falar sobre 5 estratégias de copywriting que mais convertem. Então se você está interessado sobre o assunto, fica por aí que o tema está quente hoje. Beleza? Sem perder tempo, vamos lá. Estratégia 1. Proporcione uma conexão muito forte entre a sua marca e o leitor. Sabe aqueles textos técnicos, chatos, que ninguém gosta de ler? Joga isso tudo fora e você tem que conseguir escrever um texto que vai se conectar com o teu leitor. Usando a linguagem, o estilo, que for mais aderente ao teu perfil. Então criar conexão super relevante. Segunda estratégia, indique a especificidade do seu produto ou do seu serviço. Isso mesmo, seja super específico naquilo que você está descrevendo. Você já se imaginou alguma vez buscando algum calendário, se matriculando em algum curso, onde você não consegue saber o calendário, não consegue saber as aulas, não entende direito o que vai ter ali? Eu acho que não. Eu também não. Quando eu vou escolher alguma coisa, quando eu vou me matricular em algum curso, eu quero saber muito bem aquilo que eu vou comprar. Então é importante que a sua cópia seja específica, que você tenha especificidade na hora que você vai descrever ou o seu produto ou o seu serviço. Estratégia 3. Gere a transformação no seu público-alvo. A maioria das pessoas está em busca de conhecimento para conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B. Ser promovido, melhorar uma habilidade ou qualquer outra coisa que seja. Mas sempre buscando evoluir. Então muito mais importante do que falar do seu produto, do que você tem de bom, é importante falar sobre a transformação que você vai gerar na vida do seu público. Então se você tiver que escolher, fale sempre muito mais sobre a transformação do que necessariamente sobre o seu produto. Gere essa transformação. Mostre essa transformação no texto que você está escrevendo. Fale sobre isso com o seu público e você vai ver como vai converter muito mais. Estratégia 4. Demonstre autoridade no assunto. Ninguém quer comprar algo, consumir o conteúdo sobre uma pessoa que não tem autoridade naquilo, que não sabe do que está falando. Então é super importante que você, no teu texto, demonstre que você tem autoridade sobre aquilo que você fala. Então cite os seus trabalhos, cite casos de sucesso, dê exemplos de coisas que chancelam, que carimbam a sua autoridade sobre aquilo que você está falando. E a quinta estratégia é para você usar a regra da escassez. Não tem aquele ditado que as pessoas dão muito valor às coisas depois que ela acaba? Então é isso mesmo. Essa regra da escassez é imbatível, é muito forte. Então trabalhe a regra da escassez dentro do teu texto, dentro do que você estiver escrevendo. Faça esse trabalho bem feito, trabalhando a limitação de tempo, trabalhando a limitação de vagas, trabalhando uma promoção que vai acabar logo. Então construa bem com a regra da escassez e você vai ver como o seu texto vai converter muito mais. Então é isso, Hero. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui rápido, direto, super express, com as cinco estratégias de copywriting que mais converte. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado e se esse conteúdo foi legal para você, faz o seguinte para ajudar muito aqui o nosso canal. Dê um like nesse vídeo, manda o seu vídeo para os amigos naquele teu grupo de zap de marketing digital que eu sei que você tem. Posta lá o vídeo, assina o nosso canal, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações. Siga a gente aí, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e, óbvio, deixa comentário, manda a tua dúvida por aí que vai ser um prazer te responder e interagir contigo. Belezinha? Então é isso, vamos lá que a gente tem muita gente para impactar ainda. Vamos que vamos!